Esse é o DJ KS Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então eu posso botar elas pra quicar Embrazada de maconha na onda, ela quer me dar Então tu vem pra cá, então tu vem pra cá Bem-mária fuzil, bem-mária fuzil, bem-mária fuzil, bem-mária fuzil Brota-xota, brota-xota, brota-xota na minha pica Rebola a menina, começa a sentar Chutei o balde porra, separei de novo Tô partindo por Mandela, em busca de um balde novo Chutei o balde porra, separei de novo Tô partindo por Mandela, em busca de um balde novo Brota-xota, brota-xota, brota-xota na minha pica Rebola a menina, começa a sentar Bota, chota, bota, chota, bota, chota na minha pica É bola, menina, começa a sentar E me pergunta onde eu tô Eu vou te responder Eu tô curtindo o bailão Me adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou a favela Meu coração é gala Só me manda mensagem Quando eu tô sentindo O pai tenta ligar Na garrafa ou no paninho Mas se for mulher não paga Só procurar os amigos Ele vai te deixar forte E vai pular dos bandidos Credo, querido Credo, querido Que perigo Ela quer dar pro KS Porque ele é envolvido Credo, que isso Que perigo Credo, que isso Que perigo Ela quer dar pro KS Porque ele é envolvido Credo, que isso Digo, que perigo Eu separei um paz e já tinha um paz Porque as duas hoje, tudo só já tá pra chegar Convoca as piranha e as baladas que hoje tem que cozinhar Várias foto, bata e tira, então vem Então vem, caché, é capo, trem Que assim eu faço mal, tu vai gozar Moçando no parafão Então vem, caché, é capo, trem Que assim eu faço mal, tu vai gozar Saldar no parafão Vou vim hertar, nesse profissional que eu esqueço Me desculpa papai, me desculpa mamãe Eu vou salvo já, me dá-me ser uma ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci os cachos, fui logo percepondo Vem o DJ, me de quatro me votou Vem o DJ, me de quatro, me de quatro, me de quatro Me de quatro, me de quatro, me de quatro Me de quatro, me de quatro, me de quatro me votou Toda madruga ela senta na pica, senta na pica Toda madruga, sarra na goca e compete de treta Adaptado pra minha cintura, destino de vida Reclama na régua, me senta Vem o DJ, me de quatro, me de quatro, me de quatro Me de quatro, me de quatro, me de quatro, me de quatro Toda madruga ela senta na pica, senta na pica Toda madruga, sarra na goca e compete de treta Adaptado pra minha cintura, destino de vida Reclama na régua, me xinga Vem o DJ, me de quatro, me de quatro, me de quatro, me de quatro Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, talarica Ela vai sentando no macho da tua pica E tu vai tomar um talco Para de falar que nem é seu Desce, desce, desce Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há pinhão de ti No momento dest burgues que eu mando Na onda contoso Desce, desce, desce Na onda do bom Não me arranha nem me lutar Fog, foge gostoso Fog, foge gostoso Na onda contoso Kita Fan Na onda contoso Na onda contoso Fog, foge gostoso Não chame o cabelo, me chama de puta Na tapa na cara, eu fico maluca Tem toda trinta, você me machuca Ai caralho, que tanta loucura Me bota, me bota, me bota Me enfia a piraca, me enfia a piraca Me enfia a piraca, me enfia a piraca Me bota, me bota, me bota Me enfia a piraca, me enfia a piraca Desce, desce da larica Com a buceta na nuca Não me arranca, nem me morde Se não bate, eu descoque Amém